O Renato de Belo Horizonte pergunta se uma pessoa com hemofilia pode tomar a vacina normalmente. Na verdade são várias doenças que tem cada uma a sua especificidade e que existem dúvidas em relação a todas elas. Nesse caso específico, uma doença mais grave, mais séria, uma doença crônica, a pessoa com hemofilia pode tomar a vacina? Ela pode, ela pode procurar, mas procura. O que eu falo sempre é você tem dúvida, procura a unidade de saúde. Porque a pessoa da unidade de saúde já tem uma relação lá. Olha, você está se encaixando nesse grupo aqui, você se encaixa naquele ali, ela tem e facilita o trabalho. Então na dúvida não deixa de ir, procura a unidade de saúde. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, espero que a senhora não se importe. Mas as unidades de saúde hoje, elas já tem uma dificuldade de atendimento para coisas corriqueiras, coisas comuns, para atendimentos comuns. A gente sente, nota esse problema principalmente em regiões de periferia, em regiões onde há uma dificuldade maior de ter médicos disponíveis. Então eles têm uma dificuldade de atender casos de gripe comum, casos de bronquite comum. Eles vão conseguir atender essa demanda? Não, eu digo nem a demanda de vacinação, mas a demanda por dúvidas da população. Tem, tem sim, porque as pessoas já foram, desde o recepcionista, já foi treinado, nós já treinamos. O Estado treina os regionais em alguns municípios, os municípios passam para todas as suas unidades, para todas as pessoas. Então os profissionais foram, já houve para preparar essa vacinação uma grande mobilização dos trabalhadores de saúde. Eu falo porque às vezes a gente acaba ficando muito descrente do que são as pessoas no serviço nessa área lá na frente. Nós temos que confiar sim, porque vai dar fila? Vai dar fila. A gente tem que ter um pouco de calma e paciência, mas vai dar fila porque muitas vezes, aquilo que eu falei, quando você já leva uma situação pronta, já mostra o que que é, você facilita esse trabalho das pessoas. Já foi traçado uma estratégia. Já foi traçada, então já facilita o trabalho. Então vai dar fila, às vezes você tem um pouco mais de calma e de paciência. A gente, nessa coisa de advogado de água, às vezes a gente precisa elogiar um pouquinho mais também, sabe? Nós tivemos casos de pessoas que trabalham com a gente, que teve, estava com sintoma muito parecido com, vou mudar um pouquinho o assunto, o assunto agora é dengue que está aí, que está aí também em modo, mas que precisou do serviço, que foi a um posto de saúde, a um centro de saúde na capital. Na mesma hora, ela veio elogiando o trabalho, que foi atendido de imediato, não porque é um profissional de saúde, chegou com o filho, com sintomas, imediatamente foi atendido, foi coletado sangue para fazer dosagem, foi até, sabe, já foi encaminhado para hidratação. Então assim, ela falou assim, eu tenho que elogiar, a equipe me recebeu super bem, sem saber quem eu sou. É, sem dúvida, quando é bem feito, a gente tem que elogiar mesmo e a gente espera que isso se torne regra, e não exceção, né doutora? Quero sempre. A Juliana de Belo Horizonte, ela diz, ela pergunta o seguinte, por que foi priorizada a vacina HN1, sendo que há outras tantas doenças precisando de atenção das autoridades? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, nós temos a própria dengue, né, que ainda é uma doença que está entre nós, outras doenças graves também, e, de uma certa forma, o vírus da influenza A, ele provocou uma certa comoção, por causa do nível de transmissão, por causa da forma como isso chegou até a população, o destaque que isso teve na mídia nacional e internacional, mas exatamente por quê? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para a pergunta é o seguinte, quando você tem, né, um imuno biológico que pode proteger contra uma doença, é aquilo que eu falei, por isso que eu tenho orgulho do Programa Nacional de Imunizações. O Brasil sempre se esmera, ele vai à luta, ele tenta e implanta a vacina. Quer dizer, um país com dimensões continentais, né, nós já tivemos o exemplo de Minas Gerais, que, em novembro, nós conseguimos colocar no calendário vacinal de Minas Gerais a vacina contra meningite meningocócica do sorogrupo C, uma doença grave que pode levar a óbito e, além de que deixar sequelas graves, e essa vacinação agora o Brasil vai implantar no Brasil como todo a partir do segundo semestre, e agora, em março, nós já temos no calendário vacinal brasileiro a vacina, a Pneumo 10, que é uma vacina que vai proteger contra as infecções pelo pneumococo, né, e, inclusive, a meningite pneumocócica, que é grave, que lesa, que leva a óbito. Então, assim, à medida que vão surgindo imunobiológicos, né, vacinas adequadas para doenças que são, podem ser graves na população e que vão ajudar, a gente tem, o Brasil tem conseguido colocá-la no seu calendário básico. Então, à medida que a gente tiver vacina contra dengue, pode ter certeza. O Brasil é um país propício à dengue, porque tem uma temperatura muito, né, mais elevada, chove muito, então tudo que propicia, além de que, né, nossa população tem que estar trabalhando, contribuindo para a gente diminuir isso. Esse é o nosso legado ruim, a parte ruim do legado tropical, né? O Tiago pergunta, ele lembra que termina hoje a primeira etapa de vacinação da campanha e ele quer saber se existe, se já foi feito, um balanço, pelo menos um balanço parcial de como foi essa estratégia de vacinação aqui em Minas Gerais. Ah, sim. Nós temos um acompanhamento... Teve algum caso grave? Não. De evento, não tivemos notificação de evento adverso, os eventos que têm sido notificados é febre, dor no local de aplicação e o balanço você pode, o próprio Tiago pode acompanhar da casa dele, se ele quiser, né, ver o município dele. Ele vai entrar no pni.datasus.gov.br, tá? Então, pni, né, p de pato, n de navio e de igreja, .datasus.gov.br. Lá ele vai em consulta, ele vai achar a vacinação H1N1, ele vai clicar e vai entrar para poder estar acompanhando as doses que estão sendo aplicadas. E essas doses aplicadas, nós estamos em torno de 70%, está sendo na faixa etária de 20 a 39 anos. Então, a gente acredita que a hora que chegarmos lá na frente, muitos dessas, na última etapa que é 20 a 39 anos, muita população já estava inclusa nesse grupo já de trabalhadores de saúde. Já dá para saber se sobraram vacinas nessa etapa que está terminando hoje? Não, ainda não, não, não tem. E se sobrar, elas ficam para as próximas etapas ou elas são descartadas? Não, não, caminha porque é a mesma vacina, tá? Ela caminha. Há a possibilidade de aproveitar, se sobrar, vacinas de aproveitar para essa faixa etária que está fora? Sim, sim, sim. Isso é sempre feito, tá? A gente nunca deixa, você observa que, eu não sei se você sabe, mas nas vacinações anteriores da influência sazonal, depois que a gente termina a população de 60 e mais, você abre para os grupos que são esses grupos que têm doença comorbidades, doenças respiratórias, grupos que têm o maior risco de gravidade, a gente abre para esses grupos, abre para as crianças que estão incluídas, essas doses de vacina, assim como para os trabalhadores de saúde, que também são riscos de desenvolver a gripe sazonal. Então, isso também é feito, essa avaliação é feita em cada etapa, a gente vai avaliando como é que foi, né? Mas nós dependemos do município. O município, à medida que ele aplica, ele vai alimentando o banco de dados. Então, a gente depende do município alimentar o banco de dados e aí a gente vai acompanhando como é que está essa vacinação. Eu dou um exemplo que é o seguinte, há pouco tempo nós tivemos a vacinação contra a rubéola, a vacina, a tríplice viral, que previne contra a cachumba, a rubéola e sarampo, dentro do programa de eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita, que é a população de jovens, né? E nós tivemos, nós temos um título bem mineiro mesmo, nós temos que ir aonde o povo está, né? Para essa vacinação. A gente tinha que ir atrás e chamar, vamos vacinar, vamos vacinar, vocês precisam vacinar. E muitos se negando a vacinar, tendo a certeza de que ele podia adquirir a doença, transmitir para outra, mas eu não vou engravidar. O homem falava, eu não vou engravidar, mas a sua mulher vai, a sua irmã, a sua prima, a sua vizinha, a sua colega de trabalho e você pode adquirir a doença e transmitir. Agora, essa da gripe, a gente, da gripe A, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos também trazendo as pessoas ali, porque infelizmente não dá para ser, por isso que não é uma campanha, da Rubela foi uma campanha, essa não é uma campanha, nós não podemos abrir para todo mundo, porque não existe, no mundo inteiro, gente, não existe possibilidade de atendimento de 100% da população.